Os passos para a chegada do empate para o Sporting, minuto 72 da partida. E foi um golo que deu para ver que afinal há alguns Sportingistas no Estádio dos Barrões. E aquilo que nós dissemos é o que vai acontecer. Sai Rony, João Moutinho recua, mais para o organizador médio na posição central. A bola é para onde está Marcos lançado, acaba no outro lado. Algo fortuito, mas...